A gente já se conhece, mas não muito bem, né. A última vez que eu encontrei essa pessoa, eu passei uma vergonha. Mas agora, amor, eu sei a playlist toda. Calma aí, que vergonha. Você vai contar essa vergonha com ele aqui. Só não vale ponto, tá? Antes que você comece com um negócio de ponto. Vamos chamar, vamos chamar Jão. É ele, Ney. Chega aí, e ele vem com uma convidada. Lindo, né? Ele vem com uma convidada, inclusive. Oi, tudo bom? Tô com a Cíntia aqui, gente. Cíntia! Ai, meu Deus. Eita, ficou nervosa. A mulher tá emocionada, Brasil. Gente, eu empurrei o sofá. Todo dia vai ter um mico meu nesse... Tá tudo certo. É mico caindo. É sofá tropeçando. Eles sentam aqui, eu acho, né. E a cada um desses, vale ponto, né. Ninguém falou comigo. Não sei se é aqui ou ali. Mas vamos deixar eles ali então. É isso. É, né, porque Samires e Pequeners. E eu tô na frente. Jão, tá rolando. Tô pouco tempo. Tô querendo aqui qual é o jogo. É o seguinte... Já tá me indicando o ponto? Meu Deus, o homem acabou de sentar, mulher. Ele perguntou, amor. Ele perguntou. Pelo amor de Deus, hein. As duas estão competindo, tá rolando um game aqui no Lollapalooza, entendeu? Que elas têm os times delas. E as gatas dos times, as pessoas do time delas. Que são pessoas influenciadores, apresentadores. Sim. Esparados pelo Lolla, fazendo missões, cumprindo missões. E aí, quem ganha na missão, leva a ponto, entendeu? Gente, que disposição. E eu estou na frente, amor. Eu andei dali aqui, tô cansada. Já tá cansado. Porra. Gente, primeiro, antes da gente falar do seu show, vamos falar desse momento muito legal que aconteceu hoje. Que a Cintia é super fã do Jão. E ganhou, teve uma surpresa hoje. Deu um susto, né? A gente tá adiante. A gente tá brilhante hoje. Eu estou sorrindo o tempo inteiro. Ai, que linda! Para ser falsa, menina. É ridículo, você tá vendo? Vai lá e chega nela, assim. Fala, oi, vamos pro Lolla. Uma coisa assim, que a gente gravou. Uma parada. Então, conta. Primeiro, conta como é que foi. O que rolou? Você pode explicar melhor como foi o convite. Ok, então. Então, eu comentei sobre o dia do fã do ano passado, que o Jão me seguiu no Twitter. E eu comentei que tava super feliz, que fazia um ano que isso tinha acontecido. Ai, o Multishow foi lá e comentou, o que você acha do presente desse ano, se é você ir no Lolla. A gente te leva. Ai, eu fiquei... Meu Deus! Em choque. Em choque. Que presente. Já tava em choque. Em choque. Ai, eu falei, bora, com certeza. E aí? Ai, você apareceu. Olha, gente, eu quero que ela olhe pro Jão. Eu quero encontrar alguém que me olhe assim. Exatamente. Olhe pra alguém que te olhe como elas, sabe? Sua namorada tá aqui, né? Ele tá... Ih, gente! Paraco! E aí, foram filmar ela lá. E aí, eu dei um susto nela. Mas eu dei um susto maior do que eu deveria ter dado. Pois é. Ele engrossou a voz, foi bem... Mas eu posso bem. E você, como é que foi a sua reação, o que você sentiu? Meu coração disparou muito. Pelo susto, tô brincando. Mas, nossa, foi incrível. Acho que acima de tudo tava a felicidade de estar ali, sabe? Então, foi uma felicidade enorme, né? As imagens dela ali. Olha lá, olha lá. O jeitão, o jeitão. Ai, gente. O jeitão dela, né? O jeitão dela. Olha a famosa! Ela é famosa! Já chegou a famosa! Ela é famosa! Ela é famosa no fandom. Olha que lindo! Olha que linda, cantando todas. E você ficou ali de patroa, né? Ficou! Eu fiquei ali na frente. Ó. Bem plena. Emocionada. Gritando muito. Esfregando na cara dos outros. E é isso, ela teve um lugar privilegiado ainda por cima. Foram três presentes. Três presentes. Meu amor, foi o da vida! Multishow arrasou! Demais! Nossa, só gratidão. Foi maravilhoso. E você é fã do jeitão, desde quando? Olha, a primeira música que eu ouvi... Desde o convite. Convidaram, eu fui ouvir. Eu falei, tá bom, bora lá. Eu não posso falar. Ai, você me falou assim. Igual o. É verdade. A primeira música que eu ouvi foi Imaturo, como muita gente. Sim. Mas eu me aproximei dele mais na pandemia. Assim, foi quando eu entrei no fandom, né? E comecei a conhecer as pessoas, conhecer melhor ele. E até que eu tô aqui hoje. Ai, que fofa! Parece que é um sonho. Ai, gente! Ai, gente! Emocionada. Emocionada. E por que ela não conheceu? E por que ela não conheceu? Conheceu, conheceu. Acabou de entrar. Tem muito tempo. Vamos ouvir o mico da Pequena Louca. Eu sou fã dele, tem muito tempo. Não, então. A gente tava num... A gente fez um programa juntos, né? Da Luísa. E a gente entrevistou ele. E aí, a Luísa falou, você é fã do Jeitão? Eu falei, sim. Aí ela, então canta uma música. Mas ela foi com convicção, entendeu? Total, total. Quando você não é fã, você fala... Conhece o trabalho, muito legal. Tudo de bom. Aí eu falei... Ela deu a abertura. Ela deu a animação. Aí a Luísa, então fala uma música. E eles estavam falando de pirata. Aí eu falei, pirata... Só que ela me pegou de surpresa, entendeu? E aí, ali mesmo, eu queria desmaiar. Eu queria sair do palco, não deixaram. E até hoje, eu não tinha olhado na cara do João. Hoje, eu tô tranquila. Ela é meio assim, ó. Mentira. Tem uma tensão, assim. Tem uma tensão. Tem um negócio. Tem um negócio. Não, mas acho que hoje veio pra... Sei lá a fase. É, sei lá a fase das fases. É isso, é isso. E você sabe que eu mandei um convite pra ela do show. Sabe como que ela me respondeu? Tudo. Não. Tudo. E não apareceu. Que tudo! Eu chamei ela e falei assim... Ó, se você quiser ir... Quiser virar fã? Não. Se você quiser conhecer as minhas músicas, confirma por aqui. Ela respondeu tudo. Não. O que que eu faço com as minhas músicas? Ele mandou uma foto e dois emojis. Ai, que tudo. Ai, que todos os beijos. Eu fiquei muito feliz. Ele mandou a foto e dois emojis. Eu comentei. Não consegui ir realmente. O Lucas foi. Tive notícias. Ele disse que você perguntou por mim. Não sei se é verdade. Claro que eu perguntei. Eu sempre pergunto por você. Ó. Ó. Beija. 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 Ah, então a gente vai... Tchau, gente. Ai, mas já, eu vou falar do seu show. Porque assim, eu fiquei muito feliz. Obrigado. Emocionada. Eu tava assim... Eu tava indo de um lugar pro outro aqui, trabalhando, né? Fazendo as coisas do Multishow. Eu falei, gente, pelo amor de Deus. Eu tava no carrinho. Eu falei, para, eu preciso ver. Tava ali cantando tudo. E eu acho que você tá no seu melhor momento, assim, né? Tipo, é muito legal ver essa evolução desde o começo. Porque a sua carreira é curta, né? Sim. Tipo, você lançou o primeiro em 2018. 2018, exato. Então, gente, é muito. Você tem três álbuns já, né? E dois anos cancelados. Exatamente, gente. Então, assim, é muito rápido. E você fez assim... Trá! Né? Tipo, muito rápido. Foi muito insano, assim. Eu sempre que eu vou fazer festival, eu sempre fico... Sabe festa de aniversário? Quem vai vir? Ninguém vai vir aqui. É, babá. A hora que eu subia ali naquele povo e eu via... Eu não sei, não sei contar. Sabe? Eu não sei explicar. As primeiras três músicas eu fiz meio... Meio dopadão, assim. Aham. Mas foi muito, muito, muito incrível. Muito divertido, assim. Me emocionei de verdade, assim. De verdade. Porque a gente finge uma emoção. Tô brincando. Mas foi... Já chorei aqui. Olha, tô chorando. Sou muito fã. Sou muito fã. Mas foi insano, foi insano. Foi muito legal. Qual foi o momento que você ficou mais emocionado ali? Eu acho que foi o momento que eu desci pra galera ali. Que eu fui... Fui ali no corredor e... E foi... Só pulei, assim. Que ela me segure. Vamos lá. Vamos cantar. E foi incrível. E pra Cintia, qual foi o momento mais emocionante pra você? Foi olhos vermelhos. Olhos vermelhos? Você me pegou de jeito. Aquela ali eu chorei. Aquele? Aquela ali eu chorei. Pegou de jeito, hein? Pegou de jeito. Gente, o que que é isso? Olhou assim no fundo dos olhos. Você me pegou de jeito. Gente... Gente, que maldade. Eu falei no sentido bom. Eu trouxe a menina aqui falando que era o ambiente. Segura familiar. Eu tinha que ter avisado, Jão. Gente, eu falei no sentido bom. Aquela ali me emocionou muito, Jão. Melhorou. Para, Samira. Eu gostei do pegou de jeito. Paramos e cortamos ali. Ai, boa. Não, mas é... E na sua turnê mesmo também é um momento muito... Eu ainda não consegui no show. Eu vou, já te falei, que eu vou no próximo, em São Paulo. Por favor. Mas assim, eu vi milhões de vídeos. Você também, viu? Viu, pequena Lô? O de peruca. Pode aceitar o homem de peruca lá? Óbvio. Aceita drags, queen. Lógico. Todas. Vamos estar lá. Não, o show do Jão é tudo, pelo amor de Deus. Enfim, você tá com a turnê de pirata. Que é um negócio, uma produção. Eu tô assim... É linda. Tem um barco no palco. É nadado. Ele entra num barco, gente. Ela vende melhor que eu. Deixa eu contar aqui pra vocês, não é? Sim. Mas muito lindo, assim. A gente... Fazer show é a coisa que eu mais amo fazer. Eu sempre deixo isso muito claro. E eu respeito muito quem vai assistir meu show. E eu acho que o público merece um show de qualidade, bem pensado, com som, com estrutura. E eu acho que cada vez mais a gente tem que pensar dessa maneira, sabe? Eu acho que o público brasileiro que consome música, consome música pop, merece isso. E não que eu ache que isso seja nosso pioneiro, mas eu me esforço muito pra fazer isso acontecer. Então, quando acontece, eu vejo lá o palco e vejo a galera e vejo todo mundo esgotando tudo. É muito gostoso. Demais, demais. E tudo esgotado, hein? A turma. Nem precisei da sua presença. A gente não tinha acabado de fazer as barras, gente? Eu não tô entendendo. O João, assim, ele solta o show, acabou. A isca, treta. E isso porque ele fala que acha que é tipo aniversário. Ninguém vai, viu? Ninguém vai. Esgotado, gente. É meu charme. É meu charme. É drama. É drama. Ele se faz, ele se faz. Qual é o seu signo mesmo? Escorpião. Ah, entendi. Ah, é o meu mesmo, é verdade. Lembra, a gente tem um vídeo desse. A gente fala de escorpianos, tá? Escorpianos. Tem essa coisa da ironia. E sabe que eu sou escorpião. Conhecido pelo drama, escorpião, eu conhecia por outra… Mas você viu que ele… Você viu o quê? Não, criatividade. Criatividade. Talento. Hum… Dinâmica. E tem a coisa que é do ressentida, a gente guarda ali. Nunca vai esquecer, amiga. Eu não esqueço. Vocês são muito… Eu perdoo, mas eu não esqueço. É, vocês são muito… Quando dá pra alguma coisa, eu vou responder tudo. Ai, que tudo, beijo. Incrível. Nossa, que incrível. Arrasou, beijos. Como que é da sua avó, 80 anos, arrasou. Arrasou, beijos. Chegamos até aqui, arrasou. Ô, Jão, ó… Você realizou, né, essa missão aí, né, que foi uma missão. Foi. Foi uma missão. Surpreendeu a Cíntia, foi realmente incrível. E eu acho que deve valer um ponto aqui pra alguém. Como assim? Sem o lado pessoal agora, tá? Valeu um ponto no nosso game, pra pequena Lou ou pra Samira. Eu já sei quem ele vai escolher. Esse momento aí de vocês, que você resgatou… Ah, eu tenho que escolher? Lembrando que ela já recusou o teu show. Deixa o lado pessoal de lado. Jão, deixa o lado pessoal de lado. Difícil decisão, hein. Esse ponto vai pra quem? Eu acho que eu tô meia Samira. Samira. Com certeza? Ai, agora você me pegou de jeito. Essa me pegou de jeito. Agora me pegou de jeito. Quem tá ganhando? Ela, por isso que eu tô me indigando. Eu preciso. A gente é. Gente, eu vou te recebendo uma coisa. Eu tô só fazendo mais caju aqui. Eu uso o placar. Pequena Lou, 435. Ponto? Meu Deus! 391, você tá chegando lá. Eu posso dar dois pontos? Ainda bem que a gente deu um ponto pra Samira. A gente fica me dando dois pontos, um ponto. Aí vem qualquer coisa pra Pequena Lou, 100 pontos. Foi 50. Meu Deus, 50 pontos? 50 pontos. Gente, mas o Jujão veio aqui. Posso dar dois pontos pra você? A gente quer. Dois pontos. A gente pode. Nossa, subiu dois pontos, diretor. Acho que vai ter aqui. Dois pontos? 393. Gente, é o Jujão pedindo, entendeu? Com prazer em comunidade. Vai subir dois pontos? Não estamos deixando? Parece que não, hein? Aêêê! Caraca! É isso, mudou. Olha, Lou, já era, hein? Tá tudo bem, amor. Eu tô na frente, né? Mas tá muito na frente, né? Eu falei muito. Eu sou boa, né? O que você faz? Eu sou boa, me pega de jeito. Você pegou de jeito esse bebê. Gente, olha... Gente, alguém traz uma água? Eles estão arrependidos de estar aqui. Tá nada, tá nada. Ele tá adorando a cara dele ali, ó. A Cíntia tá dizendo, ai, gente, vim aqui conhecer o Jujão, tava tudo lindo até agora. Virei emotivo. Curou experiência. Eles são super tranquilos, fica tranquilo. Ela não volta mais. Gente, mas sério, obrigada pela participação aqui. Cíntia, arrasou. Parabéns. Muito legal. Incrível. E você também. Obrigada, amor. E Jão, eu te amo. Obrigada, te amo. Eu sou fã de verdade, você sabe. Você é shade? Eu senti uma indireta, né? Você é shade. Eu senti um shade. Não, mas é isso. Parabéns, tá? Dez pontos, tá? Dez pontos, então. Mas ó, parabéns pelo seu momento. Como eu falei, realmente dá orgulho de ver onde você tá. Os seus shows, o que você tá conquistando. E o Lola, eu acho que vai ser um divisor de águas ainda mais aí pra você. É isso, muito sucesso. Ele merece sucesso. Um espetáculo maravilhoso, tudo incrível na sua carreira e na sua vida. Obrigado mesmo. Obrigado por me receberem. Sucesso. Um beijo. Curta um festival. Valeu. Tchau.